O estúdio, sim? Parece que eu não entendi o processo de feitura disso. Eu olho sobre o vidro. Sim. Ele vai colocar um vidro e vai pintar uma forma, tomar uma imagem, pintar uma segunda forma, tomar a terceira imagem. Progressivamente, a pintura vai ser... o vidro vai ser coberto, ricoberto de pintura. No início, são linhas e depois vão ser pequenos quadrados, retângulos. Ele vai colocar diferentes retângulos por cada frame. Para finalizar a resposta à sua questão, eu acho que já respondi mais ou menos, é uma pintura que é feita quadro por quadro com óleo colocado no vidro. Levant-liette. Tomou ele três meses para fazer este filme. Mais, o ponto que eu queria colocar aqui, e porque eu escolhi os dois filmes de Fischinger, era para mostrar que, se no primeiro, a música de Brahms parece estar totalmente ilustrada, ou essa forma parece fazer uma coreografia com a música, a sinestesia, e verdadeiramente parece uma aplicação com a música, não é verdadeira para o segundo filme. Quando ele fez o primeiro filme, que você fez este filme, que era Studio No. 7, ele já foi reconhecido como um cineasta que estava preocupado por tentar dar à música formas visuais. E ele vai, nos anos 30, em Berlim, desenvolver uma prática cinematográfica muito importante, para colocar este tipo de filme ao grande público. Era um filme que estava saindo do cinema tradicional com muito público. era verdadeiramente uma coisa compartilhada por muitas pessoas. Aqui, o trabalho da sinestesia parecia totalmente em acordo com a tradição da música de Wagner, com o projeto de um arte total, onde você poderia exprimir o sentimento através das formas e da música. Só ele conseguiu isto de uma maneira muito forte. Infelizmente, no mesmo tempo, tinha um pequeno caporal, Hitler, que estava no poder em Alemanha, e que achava que era um arte degenerado. Só ele fugiu para a América do Norte e tentava de fazer filme, mas continuar seu trabalho sobre a possibilidade de fazer um arte absoluto, na tradição de Wagner e do cinema do primeiro tempo, onde se poderia exprimir dimensões transcendentais através de uma evolução dessa forma no tempo. E ele achava que talvez seria possível fazer este tipo de trabalho com o Walt Disney. Só ele vai propor a Walt Disney de fazer um filme que se chama Fantasia. Você sabe que o que aconteceu foi um fracasso para Oscar Fischinger. Foi um sucesso para o Walt Disney, que gosta de ter animais, dança, balerina, ando. Mas não era mais o projeto de Oscar Fischinger, que queria um filme abstrato com todo este tipo de música. Então, Walt Disney acertou que ele fez a introdução e colocá-lo fora. E para, em 1947, Oscar Fischinger era muito perturbado, porque ele achava um pouco como Len Lai, que na América não era possível fazer filmes experimentais, não era possível fazer experimentos no cinema, porque o cinema era uma indústria. Então, vamos lá. Vamos lá.